Olha quem vai aparecer ali Iiiiiiiiiiii Música 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 Sky, o que você está fazendo? Se enjuriando Se machucando Com um arame assassino Vamos montar a árvore de natal O mundo se divide entre pessoas que amam o natal e pessoas que odeiam o natal Eu gosto do natal porque ele vem acoplado Em coisas muito ótimas, que é fim de ano E presentes Tu ganha presente de natal hoje, 2016? Sério que tu ganha presente de natal? Como eu não gosto muito de comemorar aniversário Meus presentes acabam se acumulando pro natal Será que as pessoas que não gostam de natal É porque elas não ganham presentes? Não, é porque tem pessoas que tem preguiça de ficar com Família chata Só que minha família é legal, cara A minha é legal também, mas o natal às vezes era em família E tinha um tio gordão Que sempre ficava perguntando E os namorados? Eu acho que isso é um clássico, né? Não é nem engraçado falar isso Mas até esse cara é legal É meu tio suado Todo mundo tem um tio suado, um tio bêbado E tipo assim, claro que tem família trágica Família, sei lá, morreu alguém, não sei o que Mas muitas pessoas odeiam o natal porque tem meio preguiça A data do consumismo e pá Eu também tenho, mas mesmo sem a data do consumismo O natal é a data que eu colo com minha mãe Que eu vejo duas vezes por ano meus irmãos E que tem o menino Jesus Que a gente ensina o presépio, viu? Mentira, a gente não ensina nada Não, eu ensino o presépio, vivo na minha casa Eu sempre sou... A ovelha? Não, eu sou... O cordeiro de Deus, a estrela Eu sou a manjedoura Eu faço reis, mago, negão Tem um reis, mago que é negão Imagina que você é um rei E ao mesmo tempo você é um mago E você tem dois brother Aí tu vai lá seguir a estrela Só que tipo assim, quando tu segue uma estrela A estrela também tá andando Então tu tá seguindo o que você tá em movimento E ela terminando a ponte de ouro com um tesouro Não, isso é um arco-íris Ela é uma estrela guia e ela tem um timer Porque ela sabe assim, ó, eu sei que essas pessoas vão chegar em x minutos Porque se eles demorassem mais a estrela guia E apontar pra um outro lugar É que não tinha arco-íris naquela época Os caras se perderam e aí o Uber tava em greve Então ela tá com o senhor de auto No taxi não aceitava cartão Era Natal, né? Afinal de contas era Natal Primeiro Natal, imagina a galera que vai ter o primeiro Natal Eles tavam criando isso daí Então eu comprei essa árvore ano passado quando eu tava grávida Porque foi o nosso primeiro Natal na casa, não foi? Foi o segundo e tu não tava grávida Eu acho que tu tá louca Não, eu comprei ano passado porque eu lembro que eu tava grávida e o Rick ficou carregando a árvore Enfim, mas é um... Um pé no saco montar ela inteira Eu amo montar, eu tô me sentindo tipo uma família Não, um pé no saco porque é tipo um quebra-cabeçazinho E fica voando muito desses negocinhos aqui É, a sujeira é foda Uma sujeira, as bolinhas... Lembrando que essa é uma árvore de mentira Uma árvore vegana É, então, é isso que eu ia... E uma árvore foi danificada na confecção dessa árvore É tipo uma glutadela Eu amo o cheiro de pinheiro Mas depois a gente não sabe o que fazer com eles Vocês já viram uma batedora de pinheiros pra ver como eles sofrem? Mas seria muito legal se a gente tivesse feito uma árvore de garrafa pet também Na minha infância era isso Era uma árvore de garrafa pet verde A cidade do interior não tem uma árvore de garrafa pet Tipo assim, faz parte da humanidade Uma árvore de garrafa pet da prefeitura Umas coisinhas pintadas Com CD pendurado Alguém aí é velho o suficiente pra se lembrar quando o CD era uma coisa fascinante de ficar olhando? Mas não é ainda? Não Porque eu fico olhando pra CD Mas hoje tá meio velho assim Nada tinha aquele brilho As caras ainda acham que o CD era uma coisa fascinante Nada tinha aquele brilho fascinante Brilho furta-cor Que durante a minha vida inteira eu falei fruta-cor E aposto que você também fala fruta-cor Vamos lá Cinco coisas que a humanidade fala errado Sabe aquele cara que fica carregando os equipamentos, montando os equipamentos da banda? Pega mais mina que os caras mesmo da banda Que os caras da banda estão sempre compartilhando alguma coisa Como vocês escreveriam isso? Hold? Hold? Só que é Rode R O A Y V Que é Y? R O A D I Que é O cara da estrada E a cara achava que era Hold Porque ele ficava Hold segurando Hold the door Por muitos anos eu achei que era um cara Segurador Próxima coisa que todo mundo fala errado As pessoas falam que a revista se chama A revista Rolling Stones Como se a revista fosse da banda Rolling Stones E eu fico pensando na cabeça das pessoas E eles acham que a revista é dos Rolling Stones Tipo assim a revista Fresno Assim como Victoria's Secret As pessoas acham que são Victoria Secrets Só que Victoria's com S Secret no sem S Uma coisa que escreve muito errada é que Você é minha expiração Expiração é quando você inspira e depois expira Então tu só pode dizer isso pra uma molécula de ar E quando você diz que alguém é sua referência É alguém que você se inspira Então ela é sua Inspiração Porque tu Inspira ela não se Expira Lucas, eu esculto muito a tua banda Escuto com L mano Eu não sei se isso quer dizer escutar durante um culto Tem várias palavras que a gente sabe falar muito Mas a gente nunca escreve elas E quando a gente escreve a gente fica assim Nossa, como você escreve isso? É por isso que eu escrevi Hold errada Música Olha lá Sky Noel Olha lá Sky Noel Na minha família a gente também comprou Uma árvore de natal lá pelo 91 E aí a gente foi Comprou muitas bolas Naquela época a bola era de vidro De um material muito frágil Nossa, mas era muito palha A gente não conseguia correndo Eu derrubei a árvore de natal e comprei muitas bolas Eu cortei muito os dedinhos Mas as bolas de vidro As bolas de vidro eram meio lindas Aí quando eu tava lá por 98 Já viu Já tinha assim ó Um quarto das bolas Já tinham indo pra banha E a gente ficava botando qualquer coisa em cima da árvore Rolando umas lã É, então eu ficava meio pobre também Todas as famílias passaram por essa crise Nos anos 90 É, do pai fazer uma reunião com os filhos em casa Galera, a gente vai ter que apertar os cintos A gente vai ficar falando assim A pior crise de todos os tempos Mano, anos 90 A minha mãe tinha uma loja E todo dia o preço das coisas mudava Então a gente tinha que chegar uma hora mais cedo na loja Colocar o preço novo em tudo E pensa que um dinheiro que você tinha na sua mão Um dia no próximo não servia mais pra nada É tipo assim, ganhei 100 reais E aí o cara, pô, posso comprar um moletom que custa 90 reais É, mas corre pra loja hoje porque amanhã você não vai conseguir mais comprar No próximo mês ele está 140 E no outro mês ele está tipo 210 Não sei como isso é possível Porque falando hoje parece um bagulho muito absurdo Uma coisa que acontece bastante aqui em casa É o reaproveitamento de presente que a gente ganhou E não quer e passa pra frente Então se tu der um presente pra gente, dê um presente legal Senão ele vai ser repassado Vai ser repassado E aí eu fico meio que tentando esconder da família E esconder de todo mundo Que aquele presente não foi comprado especificamente pra ela Mas olha só que legal, eu lembrei dela Não serviu pra mim, mas vai servir pra alguém É só essa pessoa também não gostar do presente E querer trocar na loja ou em algum lugar Porque daí não vai conseguir porque não tem nota E a embalagem assim, a pessoa recebe o presente A gente já pega a embalagem de volta Pra ir pra contar o presente da próxima pessoa Nossa, comi muito arroz hoje Teve um dia que eu comi muito milho Em todos os seus formatos e suas vertentes Quando as pessoas falam, né Aquele papo de você é o que você come A gente não presta atenção Mas isso é uma das frases que são mais verdadeiras do mundo A Sky até os 6 meses, ela só tinha tomado leite Então realmente todas as moléculas da Sky não pegou do ar Ela não foi impressa 3D É mosquito Ela era feita de leite Ou seja, adulto você tinha feito parcialmente tipo de cachaça Cocô De cocô, mano A galera come cocô, velho Quem come cocô? Tchuga nonca Muitas tapiocas tem cloriforme fecal Não, não, não Tô falando sério Várias marcas de tapioca Agora, cortamos grito Tem o que? Cocô Falou cloriforme fecal Não, falei Volta aí Cloriforme fecal Cloriforme fecal Coliformes Coliformes Dica de Natal Você que é menina Se limpe de frente pra trás Nunca de trás pra frente É um conhecimento básico Mas às vezes a gente esquece Porque é mais fácil às vezes limpar pela frente Só que você se limpar pela frente Você leva a bactéria do cu, a perereca E pode ficar com a infecção de urina Se limpar de xixi tudo bem Mas você se limpar de cocô de trás pra frente Tô basicamente passando uma demão de bosta na tua periquitra Sim Não é certo A não ser que tu tenha um cu na frente Olha, muita felicidade aí pra vocês montando as árvores de Natal Nas suas próprias casas Sejam elas de garrafa pet ou de cristal O importante é manter o espírito natalino E fazer o bem pra você mesmo E as pessoas Feliz Natal galera Tchau, assina o canal, valeu Tchau, assina o canal, valeu Tchau, assina o canal, valeu Tchau, assina o canal, valeu